Música Chegando aí na sua televisão, no seu televisor, Balança Lesto de Minas! Música Põe no Balanço Geral, liga pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu vizinho, pro seu colega de trabalho Avisa lá que o Balanço Geral já está no ar, 11 horas e 50 minutos Eu estou aqui de novo, hoje, sexta-feira, eu estou aqui de novo pra levar até você os principais fatos As principais notícias que movimentaram o Vale do Rio Doce, o Vale do Aço, o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitionha E uma parte ali da região da Zona da Mata Mineira, o Balanço Geral está no ar, o Nicomédio Felício Está de folga novamente, está de folga, mas na segunda-feira ele estará aqui com todos vocês às 11h50 Hoje, sexta-feira, 22 de março, o Balanço Geral já está no ar Hoje comigo, obrigado desde já pela oportunidade a todos os meus colegas de trabalho que estão aí Felipe Ribeiro, Felipe Bebiano, Leonardo Porto Aliás, hoje é aniversário do Leonardo Porto, 51 anos Dei um abraço nele aqui, parabéns Leonardo Porto, 51 anos que ele está fazendo hoje de TV Leste De TV Leste, aí ele fazia, é, joga mais gol nele, mano Parabéns, Leoporto, Deus abençoe que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos Receba meu abraço e de todos os nossos colegas carinhosos aqui da TV Leste Obrigado você, Leoporto, Gustavo País, Felipe Ribeiro, Wellington, Pedro Malini, Abrãozinho, Cordeiro, Isabela Vitor Gleice, André Panterinha, Valber, quem mais? Bob Anderson, o nome dele é Anderson Vanderson, não é Bob Alves, o Evanique que está aqui, se eu não falar o nome dele, ele pira aqui Evanique É o Anderson, o Bob chama o Anderson Miguel Brás, Miguel Brás, se eu não falar o nome do Miguel Brás aqui, ele tem um troço Lucas Ribeiro, Albuquerque Júnior O Arley O Márcio Quem mais? Está faltando gente aí? Já falei, todo mundo A Daniele não está aqui, está viajando, está na praia Daniele, o Márcio, já falei Deus abençoe a todos Já falei, Abrãozinho, Cordeiro Deus abençoe a todos Vamos juntos, o Balanço Geral já está no ar Com imagens ao vivo Da nossa super câmera no Pico da Ibituruna Mostrando a região central de Governador Valadares Olha que imagem bacana Dá para ver os detalhes dos prédios da edificação Avenida Minas Gerais No centro do seu televisor Trânsito fluindo Daquele jeito, hein? Horário Horário do trânsito fluir daquele jeito Muita gente no trânsito Indo almoçar, indo para casa Indo trabalhar Preparando para levar menino para a escola Trânsito da Avenida Minas Gerais Região central de Governador Valadares Mudando de câmera Agora naquela que fica instalada Aqui no prédio No alto da Vila Rica Mostrando um trecho da BR-116 Perímetro urbano E ao fundo A nossa querida e imponente Ibituruna A temperatura pode chegar aos 38 graus Pelo terceiro dia seguido A temperatura pode chegar aos 38 graus Umidade relativa do ar Variando entre 59% e 97% Você também pode me ajudar no Balanço Geral Você pode mandar a sua mensagem Para o 991 11 14 43 Hoje, sexta-feira, dia 22 de março Dia 22 de março Dia Mundial da Água Dia Mundial da Água Mande a sua mensagem Já tomou água hoje, Miguinho? Sim! Colocou água para mim aqui? Sim! Naquela água pura? Sim! Limpinha? Sim! Não é aquela água que você costuma trazer para mim não, né? Não é água da pia não, né? Água mineral Não! Estou exigente, hein? Hoje, dia 22 de março Dia da Água Mande a sua mensagem 991 11 14 43 Fala qual cidade você está assistindo o Balanço Geral Se você está em casa, está no seu trabalho Está no corre-corre aí Qual bairro, o seu nome que eu vou ler aqui no telão Hoje, Balanço Geral Dia 22 de março Dia Mundial da Água Desde já, eu agradeço pela sua audiência Pelo seu carinho Estou aqui hoje, mais uma vez Substituindo Nicomedes Felício Está assistindo o Balanço Geral lá Com aquela cadernetinha dele Me avaliando a minha apresentação Eu quero 10, viu Nicomedes Felício?